E aí, por que que tu saiu da CNN, cara? Eu não saí. Eu tô zoando. Mas não, tem um monte de gente que ainda me pergunta, sabia? Hã? É, aí eu falo, galera, tô lá, gente, de segunda a sexta. Por que que eles falam que você saiu? Não, porque lá no começo eu tive, enfim, um problema, né? E aí eu saí do programa no qual eu estava naquele momento, que era o grande debate. Mas aí a gente conversou, eu e a CNN, a gente entrou num consenso de que eu seria melhor aproveitada em outro formato de programa. E aí hoje eu tô num programa que me satisfaz, que é o CNN Tonight, que é muito legal. Assistam o CNN Tonight, segunda a sexta, às 11h20 da noite. E que tá o Leandro e o Karnal junto aí. É, eu e o Karnal é a Mari, é bem legal. Ah, é que foda. É, e a gente discute vários temas, é também super leve, é um bate-papo. Assim como vocês fazem aqui, a gente faz lá na televisão, entendeu? É só na TV que passa? Passa no YouTube também. Ah, legal. Passa no YouTube também e os programas ficam gravados. Então tem, puta, programa de tudo quanto é tema. Sim, que o pessoal pode acessar. Tem corte, é bem legal. Pô, fala demais. E como é que foi essa abordagem aí pros caras te levarem pra CNN? Tá, foi assim. Eu era advogada criminalista. E de vez em quando eu tinha uma amiga jornalista que pedia umas ajudas, assim. Porra, aconteceu isso. Porque o direito penal foi muito pro centro do debate político, inclusive em virtude dos acontecimentos recentes no Brasil. E ela me tirava umas dúvidas. Um dia ela falou, cara, a gente vai ter um debate sobre política de drogas. Na época era de outra emissora. Ela falou, você topa participar? Eu falei, topo, porque é o tema da minha dissertação de mestrado. E aí eu fui, participei, fiz lá o debate. Fui embora. Um dos diretores da emissora na época falou, porra, legal. Achei bom o trabalho e tal. E um dia me chamaram pra essa outra emissora, pra eu ser comentarista. Eu já tinha saído do escritório onde eu trabalhava pensando que seria legal trabalhar com comunicação. Eu sempre dei aula, era o que eu gostava de fazer. Eu queria romper a bolha. E aí eu falei, pô, pode ser, vamos lá gravar. E fui, gravei três pilotos, fiquei super à vontade. Falei, cara, talvez seja isso. Só que eu não achei o formato do programa tão legal. Achei meio sensacionalista demais. Achei que não tinha espaço pro tipo de abordagem que eu queria fazer. Que é uma coisa com mais conteúdo. Eu gosto de me preparar. Enfim, em respeito às pessoas que estão lá assistindo. E aí falei que... Acabou de falar que a gente não respeita a nossa audiência. Não, não falei isso. Os objetos das nossas discussões são absolutamente diferentes. E no teu caso... E você se prepara pra sua audiência, sim? Não, um pouco. Se prepara? Claro que sim. A forma como vocês discutem, ela não é sem querer. Ah, tá, mas é que não estuda. Então, não, mas aí são propostas diferentes. Pro que eu ia fazer... Você total precisa estudar. Sim, claro. Estudar. Eu também não lia um texto pra vir aqui conversar com vocês hoje. Coisas diferentes. E aí a CNN apareceu com essa proposta. Num primeiro momento era de debate. Mas o debate, na minha visão, se desenrolou pra algo que eu não achei tão legal. E aí a gente criou o CNN Tonight. Então foi assim. Entendi, entendi. Coisas da vida caminhando. Realmente, a sensação que eu tinha em algumas edições do Grande Debate, até conversei isso com o Augusto, que, não sei, parecia que ele acabou se tornando um retrato do Twitter, sabe? Um troço meio time de futebol. É. Sabe? Eu acho... Enfim. Quando você... Vamos lá. Imagina que a gente esteja discutindo aqui um assunto. Imagina que a gente entre num ringue pra lutar MMA. Tem regra. E se a pessoa... Se um dos lutadores enfia o dedo no olho do outro, o cara fica meio tipo... Ou você sai do ringue e fala, brother, não dá. Nesse nível eu não vou discutir. Ou você entra nesse jogo. Agora, quando você tá debatendo sobre assuntos que você considera relevantes, entrar nesse jogo é prejudicial. Porque você tá alimentando uma dinâmica que contamina o debate público e que eu considero que pode nos levar pra uma sociedade pior. A gente vai afundar no buraco. Então, quando eu percebi que não era o tom que eu queria, eu falei, não. Isso não, pra mim, não funciona. O pessoal na cena incentivava esse tipo de tom? Não. Foi coisa dos próprios apresentadores ali no momento que eles sentiram a pressão. Se você já assistiu o Grande Debate... Eu assisti vários, inclusive. Então, acho que você pode ver... Não foi só por conta do tom, foi por conta do episódio específico. Ah, sim. Especificamente? É. Eu tive um episódio que eu fui... Enfim, eu tava debatendo com uma pessoa e o mediador entrou no meio do debate e aí eu comecei a debater com o debatedor e com o mediador e eu falei... Caralho! Tipo, dois contra um. Por que o mediador entrou no debate? Aí você vai ter que perguntar pra ele. O que que era? Você pode falar? O Reinaldo Gotino. E o cara que você tava debatendo? O Tomé Abducho. Brigou esses dias na Jovem Pan. Nossa, foi ridículo, cara. Muito ridículo. Isso eu não vi. Feião, mano. Muito feião. Puta, cara. Primeiro... Nossa, parece dois... Cara, primeiro o cara foi levantando assim com o bom peitão e chegou levando um soco na cara e caiu no chão. Ah, foi... Ah, tá. Tô ligado. Não tô ligado. Não sei. Tô ligado, não. Não foi com o... Com o Greenwald, não, né? Não, não. Não, esse foi outro episódio. O André Marinho, lembra? O André Marinho, que veio aí, que a gente tomou um uísque foda. Então, ele deu um soco na cara do cara. Um soco bem feito. Desculpa, André. Foi feião, mas tudo bem. Eu entendo que você não tava no ringue. Exato. Tipo, é... O cara caiu no chão, ficou se tribuchando, ficou se chutando. Caralho, não acredito. Ainda foderam o braço do Emílio. Foderam o braço do Emílio? Hoje ele chegou... Sério? Ele tava penduradinho, assim. Mas o Emílio ficou sentado ali do lado? Que hora? Ele tomou um negócio... Ele tomou chegar pra lá. Pô, mas aquilo já deu os foda. Tá velhinho. Tá velhinho, cara. Caralho, que doideira. Porra, então, o único que se fodeu mesmo foi o Emílio. É isso? Sacanagem, né? Basicamente. Bom, mas com certeza o programa dele dá audiência pra caralho. Ele gosta de render o bloco. É. Tem dessa também. É um sacrifício. Um braço ali, um braço aqui. É, um braço. É. Um braço.